Pode te dar essa coisa Se é nova, du, da doda Mua, fica na onda Fá con continua Pode te dar essa coisa Se é nova, du, da doda Mua, fica na onda Mua, fica na onda A base foi liberada, já deu o convite A base foi liberada, já deu o convite A base foi liberada, já deu o convite A base foi liberada, já deu o convite